Não! Mil vezes não! Você não vai comer o meu hot dog novo do Chihuahua Hot Dogs e nem a mulher Hulk! Ha 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 ha! Eu vou comer o hot dog do Homem-Aranha e você não, seu bebê lixo feio! Mas eu sou seu filho, cara! Problema é seu! Você não tem o direito de botar a boca nesse Chihuahua Hot Dog que é o mais gostoso com a Salsicha Seara! Quer saber se eu sei se é? Eu vou pegar tua moto então, meu Arrimbiri! Não! 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 Mil vezes não! Eu vou quebrou o meu Chihuahua! Toma, Chihuahua! Sai! Sai da minha moto! Sai da minha moto! Sai! Ai! Você me derrubou, cara! Você jamais vai poder encostar aqui na minha barraquinha de Chihuahua e na minha moto! Toma! Ha ha ha! Ai, papai! Mão pro alto, criança! Mão pro alto! Você tem que respeitar... Tem que respeitar o seu pai! Agora, como você está muito desobediente, eu vou te prender na prisão de segurança máxima da Febem! Ah! Eu vou ser preso! Mas antes eu vou fazer isso com essas... Aqui! Ah! Pegabisca! Ah! Essa era o pegabisca, cara! Ha ha! Antes... Volta aqui, bebê-aranha! Luta! Eu vou embora daqui! Eu não tenho ótimo! Filho de Pit! Volta aqui, filho de Pit! Meu amorzinho! Meu amorzinho! Meu amorzinho! Não acredito, minha vida! Ele te matou! Mas eu tô vindo aqui atrás, na frente! Você matou o meu clone! Ah! Graças a Deus! Você pulou e se salvou, vida! Sim, meu amor! Agora, com um beijo do amor verdadeiro, você pode me dar um beijo bem gostoso! E eu vou te dar um negócio pra você acabar com esse aranha! Ai! 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 Quanto, meu amor, pode entrar no meu jeep ali, que a gente vai atrás do seu bebê! Caraca! Você comprou o jeep Renegade! Sim! Esse Renegade é muito cabuloso! Olha só o painel dele! Uh! Deixa eu ver! Caralho! Pai, não! Lixo! Nossa! Olha, que incrível! Agora a gente vai para um arém de mulheres, onde a gente vai pegar várias bombas lá! Vamos lá! Opa! Sério? Então vamos com mais velocidade, porque eu quero chegar logo nesse arém de mulheres de biquíni! Yes! Eu vou conhecer as amigas dela! Tudo da nada! Estamos chegando! Estamos chegando, hein, vida! Estamos chegando, meu amor! Calma aí! Você tem que falar com a mãe! Você tem que falar com a mãe! Ali! Ela tá ali! Ela tá levando as mãos! Opa! E aí, Andressa Urati? Ai, eu sou Andressa Urati! Essa do meu lado é a bebê robô! Você vai usar ela pra pegar o bebê-aranha! Ela é uma robôzinha! É um robô! Que isso! Olha a mulher Hulk! Meu amor! Se o bebê-aranha, a gente sabe igual você, a robôzinha vai querer namorar ela! Verdade! A gente vai poder atrair a atenção dele com essa robô! Perfeito, Andressa Urati! Amor, Andressa Urati vai falar uma coisa pra você! Nada de graça! Calma, amor! Calma! Olha só! Nada de graça! Você tem que dar um beijo na nossa amiga que tá bem na sua frente! Bem na minha frente! Vai lá! A Thaís Carla é o nome dela! A Thaís Carla! Nossa Senhora! Essa daqui? Nada de graça! Essa é a Thaís Carla, amor! Essa daqui entrou ontem, hein! Que nojo! Nossa Senhora! E aí, mano? Beleza? Caraca! Ô, mulher Hulk! E agora? Tem que dar um beijo nessa daí! Eu não quero! Eu não tenho minha tibisca pra ela! Peraí, peraí! Pronto! Pronto! Meu filho! Eu não tenho que ir embora! Ai, que aguarda meu amor! Deixa eu pegar uma tibisca! Nossa! Nossa! É o gajo daquele botelo! Olha! Isso! Entra, amor! Entra, amor! Peraí, a gente tá com a garotinha! Arroubou! Sai daqui, Andressa Urati! Eu sou o robô! Eu vou ajudar vocês! Sobe aí, então! Meu amor! Mas não cabe! Sobe aí, bisca! Vamos, bisca! Vamos, vamos! Vamos, cabibir! Vai subindo pra galera, vai! Sobe aí, bebê! Partiu, partiu, partiu! Bora, 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 bora! Uhul! Vamos pegar o bebê Araia muito abusado, rapaziada! Ele roubou a minha moto e comeu o meu chihuahua! Vambora! Uhul! Onde é que ele tá, mulher Hulk? Onde é que ele tá? Usa a nossa Apple AirTag aí pra rastrear ele! Ah, ele deve tá... Hum, já sei! No parquinho! Perfeito! Ele deve tá lá naquele parquinho! Vamos lá, então! Vamos lá! A gente vai explodir o parquinho dele! Ha, 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 ha! Pa, pa, pa! Ra, ra, pa! Vingança! Chegamos, pessoal! Olha só! Tamo aqui! Olha só! Beleza! Que legal, mulher Hulk! Agora? E agora? Agora, minha aranha! Saca só! O bebê-aranha não chegou ainda! A gente vai ter que esperar ali para... Vamos botar esse robô fêmea como isca! Aqui, aranha! Já criamos um cenário todo bugado aqui, ó! Peraí, esse robô aqui... Esse robô é errado, peraí! Toma! Esse robô... Peraí, pô! O nosso cenário... Esse cenário aqui é errado também, ó! Toma! Não, mas caraca, esse era o robô fêmea! Ai! Ai, não! Ai, eu caixou o aranha! Pronto, pronto! Pronto, rapaziada! Agora a gente vai ter que botá-la aqui no... Tem que tirar os corpos daqui! Ó! A gente vai ter que... Ó, o que ela tá falando? Por quê? Não vou deixar ninguém mostrar no meu quarto, essa porra desse quarto do caralho. Não, não, não. Olha só, vamos ver. Ah, bebe-aranha. Ai, uma garota, papai. Que linda essa garota. Como que é o nome dele? O nome dela é Gwen Tracy. Ela é, tipo assim, a sua versão feminina perfeita para ser sua namorada, filho. Papai estava desenrolando ali, é para você. Papai, desculpa de você ter com medo do chihuahua dele. Pode ir ali perto dela, pode. Eu desculpo mesmo, filho. Agora, garota, pode fazer o que você ia fazer. Meu Deus, ela é um robô explosivo, cuidado. Nossa, chora, trouxa. Pode, 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 pode. Não tem nada errado, nosso plano é nosso amor-aranha. Eu te amo, mulher Hulk, danada. Beijinho dentro do carro. Mas peraí, eu acho que isso é errado com o meu filho também. Quer saber? Você que é a bicha aqui. Beberam aí, meu amor, papai te ama. Volta aqui que tá perdoado, lindão do pai. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Sonic e nós estamos aqui em mais um vídeo que eu vou detonar tudo. E aí, pessoal, aqui é o Homem-Aranha. Vilão, grandão, vilão. Homem-Aranha, vou explodir o carro desse amor. Uhul, legal. Pessoal, hoje nós vamos espionar uma personagem muito legal e muito bonita. Ah, Hulk, você quase caiu em cima do Homem-Aranha. Você acha que ele, né, é um pula-pula? Sim, Homem-Aranha é ser fofinho. Olha, pessoal. Eu acho que a nossa amiguinha, ela está correndo, tá? Uhul, ele bateu. Acaba com ele. Pessoal, pessoal. Nunca mais bata no Homem-Aranha. Vocês explodiram tudo, a nossa amiguinha saiu correndo, seus idiotas. Sério? Não, pô. Cadê ela, Homem-Aranha? A gente estava espionando a Ravena, pessoal. E do nada, ela simplesmente sumiu da nossa vista. Não sei o que pode ter acontecido. Homem-Aranha, espera dentro do carro. Ficam explodindo todos os vilões da cidade. Homem-Aranha. E pra ter amigos, o Sonic saiu correndo. Eu tô dando TP no Brick. Brick, volta aqui, Homem-Aranha. Eu sou Homem-Aranha. Chega aí. Você é Homem-Aranha. Eu confundi você com o meu amor de sonho. Ah, sim. Cadê a Ravena? Cadê a Ravena? Ela está aqui, ó. Ela está aqui. Não! Uau! Luke, pode aparecer aqui. Ele apareceu. Olha, é a Ravena, pessoal. Oi, Ravena. Eu tenho que me esconder. Eu tenho que me esconder. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer quando eu tô perto de uma garota. Corre! A gente vai espionar ela. A gente vai espionar ela. Ela... O que parar? Pra onde será que ela vai, amiguinhos? Pra onde será que ela vai? Eu acho que ela está indecisa. Eu também. Ela deve estar falando, tipo... Ai, eu queria ir pra Zona Oeste. Eu vou com o meu drone perto dela e vou ver se ela vai começar a andar. Meu drone está visualizando ela. Eu acho que o C já é o suficiente pra ela gerar um clone dela mesma e começar a fazer a tarefa designada. Opa! Eu tô... Peraí. Eu tô mexendo dentro com o meu drone na data base dela. Isso. Coloca na sua, amiguinho. Uau! Tá. Data base. Tô mexendo na data base dela. Será que vai dar certo? Só clona. Uau! Uau! O meu drone mexe com data base, amigos! Ela parou. Ela parou. Calma. Calma. Vamos espionar ela. Sem ela ver. Sem ela ver. Sem ela ver. Ela não tá vendo. Ela não tá vendo. Não tá vendo. O diamante da testa dela não ajuda de nada. Uau! Corre! 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 Vamos ver se ela vai andar. Ela parou de uma voz que toda tá fazendo uma bosta, o Sonic. Deixa eu ver de novo. Deixa eu ver de novo. O drone chegou perto dela. Só clona. Só clona. É a Ravena, pessoal. Já sei. Eu ia dar um beijinho nela. Deixa eu ver. Uau! Mua! Agora... Corre! 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 Ela que me beijou. Não fui eu não. Olha lá, olha lá. Ela tá andando. Ela tá andando agora, galera. A gente pode seguir ela. Pra onde será que ela vai? Pra onde será que ela vai? Ai! Não tinha nada. Vou, vou, vou que espeda. Vou que espeda. Sai daí. Homem-Aranha, venha cá. Para de burrice. Eu tô tirando essa mulher do carro. Ela me atropelou. A Ravena, ela tá com muita preguiça de andar. Sim, deixa eu falar. Sim, Ravena é cansada. Ai! Sai, a meranha. Sai, ela não pode te ver. Não pode ver. Ela não me viu ainda. Vamos correr lá. Ah! Você quebrou todos os meus ossos. Homem-Aranha com esse fio de ponto. Calma, calma. Homem-Aranha do mal. Deixa eu ver agora com o meu drone se ela vai conseguir. A Ravena? Meu Deus! Ela se multiplicou. Uau! A Ravena, muitas Ravena. Sabe que, galera, eu tenho um lugar onde é a casa dela. Quem sabe a gente chega lá e ela começa a patrulhar a casa dela. O que que acha? Entra no fio de ponto do pai. Uau! Entra aí, entra aí, galera. Não vai me tirar daqui, grandão. Homem-Aranha. Eu vou dar... Aqui, ó. Ai! No carro. Nossa, eu estava tentando mexer com a data base dela pra ver se ela andava. Não, a gente vai agora pro apartamento dela que ela me deu a chave. Homem-Aranha quebrou o vidro do carro. Homem-Aranha. Isso mesmo, amiga. Fala comigo, Homem-Aranha. Aonde foi o apartamento dela? O apartamento dela, eu vou marcar aqui no meu GPS, é bem aqui, ó. Você pode ir pra lá. Posso apertar aquela teclinha que vai pra lá? Pode. Ih-ha! Uau! Impressionante. É aqui o apartamento. É aqui o apartamento. Nós estamos no subconsciente do Homem-Aranha. Ih-ha! Uau! Homem-Aranha. Eu vou sair daqui. Pronto. Aí, Homem-Aranha, chegamos na frente do apartamento dela. Galera, Hulk, você está animado pra essa aventura? Hulk, Hulk chegou. É, eu vi, Hulk. Hulk, vamos, Homem-Aranha. Entrar no apartamento da Ravena pra ver... O que você vai fazer com essa garota? Você que é no... Homem-Aranha, não é hora de fazer... Ah! Cirurgia! Tô entrando no apartamento dela. Vamos entrar no apartamento da Ravena. Hulk, passar na porta. Pronto. Pronto. De calma. Vamos dar uma pausa na nossa aventura agora. Vamos dar uma pausa. A gente está dentro do apartamento. O Grandalhão vai chegar aqui e vamos dar uma pausa na nossa aventura, Homem-Aranha. Vamos dar uma pausa. Eu acho que ela usa isso contra os bandidos, cara. Olha, eu quero aqui uma pergunta pra vocês. Homem-Aranha e Hulk, como vocês ganham dinheiro? Hulk ganhar pensão do Avengers. Eu sou fotógrafo. Ah, você tira foto? Sim. Ah, que legal. O fotógrafo tira foto. O que é isso? Será que dá pra gente tomar isso daqui? Eu acho que dá. É um whisky. Não, você tem que sair daí. Eu não tenho idade pra tomar isso. Eu vou tomar. Olha como que fica eu. Não pode, Sonic. Ai, gente. Eu não podia fazer isso. No GTA V pode porque é brincadeira só. É brincadeira, é verdade. Agora eu vou destomar. Eu tava brincando, hein? Eu só ia um mod menu que... Ai! Ai! Eu vou escalar mais paredes. A gente é muito apobagada. Eu que não pode pular, Hulk. Eu que é super pulo. É, Hulk. Que você bate a cabeça, Grandalhão. Já esteve... Pera aí, calma que a nossa aventura tem que ir com calma, Homem-Aranha. Faltar um minuto. Tudo bem, mas a gente pode ficar um minuto vendo o que ela está fazendo. Ah, verdade. Mas aonde que ela está... Ah! 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 Ela não pode ver a gente. Ela não pode ver a gente. Ah! Ela está morrendo. Sai daí, Homem-Aranha. Você está paralisado. Você não está vendo a mulher. Ah! Volta aqui, Homem-Aranha. Você não... Você não pode ser assim com as garotas. Ah! Só... Homem-Aranha. Olha aqui. Eu não sei o que eu vi, eu não sei o que eu vi A Bênis está dançando Como que ela não vê a gente? Ela é invencível, Homem-Aranha Você é bobo Vamos pular da janela aqui Peraí, volta 30 segundos Pula, galera Homem-Aranha, cadê você? Um picaria, um picaria Um picaria Um picaria Vou cair em cima, vou cair Ai meu Deus do céu Eu não acredito que a gente viu a Ravena dançando Será que ela está traindo o Homem-Aranha? Não, não namora comigo Ah, é verdade, então ela não tem por que fazer isso O Homem-Aranha está muito escuro no meu jogo Ai, que droga Olha o Hulk Galera, eu acho que é hora de dar tchau Deixa eu dar uma olhada Minha aventura já está o suficiente De vocês também Muito obrigada, amiguinhos Ai, galera, um beijo Todos os vídeos dos nossos canais Ai, todos Como é que importa? Assiste todos os vídeos do meu canal Do início ao fim, pessoal Sem interromper Valeu! E aí, pessoal O que que fala o Sonic? Estou junto com o meu amigo Homem-Aranha Que dá um salve aí, Natalina Salve, Natalina Não trabalho contigo não, véi Não trabalho contigo não, meu irmão Tá bom, eu estou brincando Não, Sonic, calma, calma, calma Finalização E aí, pessoal Tudo bem? Aqui é o Homem-Aranha E eu estou com o meu amigo Sonic Na verdade, eu sou o Sonic, né? Exatamente E, Sonic, qual vai ser a aventura de hoje? Peraí, peraí A aventura de hoje vai ser com... Ai, o Venom está me atirando, homem Ah, Venom! Cuidado Salva a vida O Venom está atacando a gente Amigo Sonic Ai, meu Deus A gente tem que acabar com a raza Eita, devolve, devolve Isso, isso, isso Mas só cabe um, só cabe um Ai Homem-Aranha Só cabe um Você vai pagar pelos seus crimes Ai O meu próprio amigo me ferra Ele é muito puro Mas você me deixou sozinho, homem-Aranha Eu ia atropelar ele, amiguinho Pra gente ficar feliz Ai Ai Mas olha, tira nele Ai, ai, ai Toma, olha Tu botou o ponto de vida nele, toma Nossa senhora 990 Mas ele morre pro fogo, né? Homem-Aranha Essa batalha foi muito rápida Podia ter enrolado um pouco Ele está pegando fogo Ele está pegando fogo Ele está pegando fogo Otário, ele enganou a gente Me fez infeliz Ai, olha Ele está Ah, mas ele está de brincadeira Que é a nossa cara, homem-Aranha Toma Na bunda Ai Ele é poderoso Toma É nada Tem um soco no saco dele Você é muito alto Ele é muito alto Ele tem uns 5 metros de altura Sabe o que eu vou fazer? Eu vou conseguir um carro pra gente aqui Ih, morreu Agora morreu Vamos jogar ele lá no oceano agora Só de vingança Vai Vai pra ele Ih, não quer ir Tá, mas vou andando assim Como é que Vai botar ele no carro? É melhor botar ele no carro, né? É, é melhor Peraí, 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 peraí Ele está aí ainda, né? Ô, nossa, amigui Tá, tá, tá Olha só Eu acho legal a gente botar ele no carro E a gente pode jogar ele do pia Pra ele ir pro oceano E ser comido pelos tubarões Tudo bem Vou usar meu drone aqui, ó Drone do Sonic Vai colocar esse Venom Deitado em cima Do nosso veículo Ele já está aparecendo Uau Opa, ele passou demais Olha o drone mágico Galerinha Enquanto meu amiguinho Sonic Vai botando o bumbum do Venom Em cima do teto do nosso carro Eu peço pra que todos vocês Assistam nossa aventura até o fim Porque essa aventura É uma das mais divertidas e incríveis Do canal do Homem-Aranha e do Sonic E também se inscreve aí E deixe sempre seu joinha Se você gosta de nós E agora É isso mesmo Sobe aí, meu amiguinho Sonic Pronto Teremos que jogar ele do pier, né? Exatamente Pronto, pronto, pronto Ah! Meu Deus do céu A gente não pode cair junto com ele Agora você deve ir varado Até lá no final Uau, Sonic Você está aprendendo a dirigir Eu acho que você está exagerando, hein? Ai, calma Calma aí Agora tem que ir varado Só que a gente tem que pular do carro, hein? Sim A água é muito molhada Vai dar ruim, Sonic Vai dar ruim, Sonic Vai dar ruim, Sonic Cuidado Vai dar ruim aqui Peraí, peraí, peraí Seria insensacional Se aparecesse um tubarão Comer ele ali, ó Mas ué Como vai aparecer, meu amiguinho? Ai, não sei Com alguma mágica Ou se a gente der um pause Na nossa aventura Galera Uau Sonic O que, Homem-Aranha? Cadê você? Por que você está gritando? Olha ali na frente Olha ali na frente Tem dois tubarões Parece que algum tubarão comeu o Venom E ele virou um Megalovemondon Aonde que eu não estou vendo, Homem-Aranha? Vou usar meu poder mágico de super velocidade Ai Homem-Aranha, o que é isso? Ali, ali Eu já estou vendo as partes debaixo dele O simbiote pegou os tubarões É um cachorro Para de imitar um cachorro, Homem-Aranha É o CJ Do GT Asanandras pegando fogo Ah, mas isso não é nada engraçado O simbiote está se espalhando pelo mar, Homem-Aranha Corre daqui Antes que eu vire o Homem-Aranha preto Não Olha só, Homem-Aranha Os Venos vão querer pegar a gente O que a gente vai fazer Para a nossa aventura se prolongar? Eu acho que nós vamos ter que explodir eles E tentar E tentar Usufruir da beneficidade dos vilões Vilão vilão turista Sai da praia Sai da praia Tem tubarão por aqui Sai, sai, sai Sai da praia O Venom vai comer você Sai daqui Sai daqui Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar Pronto Anabolizantes Anabolizantes Toma, toma Eu também A fraqueza do Venom é isso aqui A fraqueza do Venom é isso aqui Irmão, sai da praia, brother Sai da praia Sai da praia Sai da praia Homem-Aranha A gente tem que fazer o nosso maior número de fogo por aqui Estou fazendo, estou fazendo Cuidado porque tem água Para a gente derrotar o Venom A única forma é assim Cuidado Não cai no fogo Pronto Aqui o tubarão não O tubarão não vai pegar Não vai vir pra praia Destruiu o Gostaria de Areia Pronto Vem cá, vem cá, vem cá Ele sumiu de mim Não, eles estão aqui Eles estão aqui A gente vai ter que pegar esse jet ski E jogar fogo neles Vem cá Vai, vai, vai Já sei, a gente pode usar o jet ski Vai casser quatro neles Isso A gente vai acabar com esse bobalhão Pra mim eles ainda estão ali mesmo Só ali que Ah, pra mim também Homem-Aranha Chega aqui Nois Santos Beach Deve ser um tipo de mulher Ou um tipo de trabalhadora Eu acho que sim Eu acho que isso É negócio de praia Vai, vai, vai Taca, taca, taca Uou, toma seu vagabundo Toma, ataca todo Toma aí Toma Cuidado pra não explodir Nosso próprio veículo Tá Uou Toma Uou Nossa Será que eles vão morrer, Homem-Aranha? Eles vão morrer, vão morrer Já sei, eu posso só por dentro do meu drone Pra tentar matá-los Vai, Drone Supremo Uou Pegou fogo no jet ski Ai, só que burro O seu, o seu, o seu já Meu drone não funcionou O seu drone não vai conseguir É Eu acho que tem que ser o meu Eu acho que nem o seu Mas você pode tentar Porque eles estão na sua data base de vilões Isso Mas antes disso eu vou ter que subir num barco Porque eu não consigo usar o drone sem usar um barco Vem pra cá Pega um barco pra gente Vou tentar Taca uma faca nele Toma Ai, ele me engoliu Eu tô dentro do estômago dele Ai, não Eu vou ter que usar o meu drone De uma forma ou outra Em 3, 2, 1 Olha o Sonic sobrevoando Ele tá virando o Megalodon Homem-Aranha, Sonic Não, eu não vou deixar isso acontecer Porque ele não tem na nossa data base Homem-Aranha Infelizmente eu não tenho eles na minha data base Homem-Aranha Ai, droga Droga Como nós vamos derrotá-lo Já sei, já sei, Sonic Vamos atirar neles em 3, 2, 1 Com minha arma super mágica Blaster bolada E nós reiniciamos o servidor E reentramos em nossa aventura da atmosfera E daí eles vão morrer Homem-Aranha Oi Nós temos que acreditar na nossa realidade Nós acabamos perdendo pra ele E só com o like da galera A gente no próximo vídeo vai matar eles É verdade Como fazemos isso que você falou? Não vai dar muito trabalho Já deu 7 minutos de aventura, pessoal E infelizmente nós perdemos a nossa batalha Pro Megalodon E nós conseguimos criar o Megalodon Venom Ou melhor, 2 Megalodon Venom Eu espero que vocês tenham curtido Assista todos os nossos vídeos com uma pipoquinha Até o final Porque o canal do Homem-Aranha do Sonic Que é incrível Incrívelíssimo Na verdade o Sonic falou alguma coisa aí Isso, super incrível E levantem as mãos pro céu Pra dar forças pra gente Pra um dia nós conseguimos derrotar Esse Venom maluco E é isso que eu tinha que falar Homem-Aranha Valeu, falou e Uhul Uhul E aí pessoal Aqui é o Homem-Aranha E galera Hoje eu tenho um amigo novo Pra apresentar pra vocês O Porco-Aranha O Porco-Aranha Minho, você é um ouriço Ah, sério? É verdade isso, amigão? Minho, você é um porco-ouriço E esse é o Porco-Aranha Eu achei ele bem fofinho Viu? Ele falou que eu sou um porco-ouriço Homem-Aranha Então eu devo ser o único porco Não existe porco-ouriço Mas enfim Olha, ele é o meu melhor amigo E nós devemos cuidar muito bem dele Hulk gostar de porco Ai, não Hulk, ele não é pra comer Ele é um bacon que faz assim, ó Porco-Aranha Corre, Porco-Aranha Não, você bateu nele O seu próprio amigo Homem-Aranha Eu tive uma ideia Que devemos A nossa aventura deve durar uns 12 minutos Eu acho O que você acha, Homem-Aranha? Uau Será que o pessoal vai deixar muitos likes Para as nossas aventuras terem mais tempo? Pessoal Vai deixando like Para o Homem-Aranha Para o Sonic E para o Hulk Ficarem muito felizes E comenta aí embaixo Hashtag pizza Isso Ô Hulk Segue eu aqui Você e o Homem-Aranha Porque eu tenho uma surpresa para vocês Deixa eu ver qual é a surpresa Pizza de bacon E pizza de bacon Vai dar um mal Para o seu amiguinho Hein, Homem-Aranha Anda logo Porco-Aranha Você está muito devagar Hulk super poderoso Ah O Hulk está pulando alto Homem-Aranha É lógico Super poder Uau Olha um carro aqui Super amarelo Vamos Sonic Vamos acelerando Com o carro dos salva-vidas Venha porco-Aranha Entre no nosso carro Vai porco-Aranha Uau Isso amigo Entra Pronto Olha a cabeça do Hulk Fica para fora Hulk apertado Ah Hulk Você pelo menos Cabe no carro Fala sério Para de reclamar Grandão Sonic Para onde você quer ir? Iremos para primeiramente O pier da cidade Uau Pier Sonic 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 Você estava na contramão Cuidado Ai querido amigo Isso é um pouco quanto errado Para as leis de trânsito É verdade Uau O Hulk Ele é muito grande Dentro do carro Olha o que eu sei fazer Olha o que eu sei fazer Olha o que eu sei fazer Segurem firme Usando o meu poder Da super velocidade Hulk terremoto Uau Agora vamos ver Aonde iremos cair Amiguinhos Ô Sonic O que? Nós estamos em queda livre Caiu de pé Olha só Aonde o nosso carro caiu Isso é muita sorte Uau Doente Doente por que amigão? Desce aí Desce aí Hulk bateu a cabeça no vidro Hulk quebrou vidro com a cabeça Cuidado Hulk Cadê o porco-aranha Homem-Aranha? O porco-aranha ficou preso No meio dos destroços Isso não é um problema Quem vê meu mod menu Vai me dar acesso A uma arma Que vou tirar ele Rapidinho daí Uau Abriu os caminhos Ele ainda está preso O Sonic Talvez ele tenha que vir por aqui Uau Pronto Ele ficou Ele ficou feliz Ele ficou feliz Quando você atirou o Sonic Pronto Ó Ele está feliz Ele está feliz Olha vamos para o aeroporto Amigo de assim nós pegamos um helicóptero Ou um avião E vamos para a praia novamente Eeeh Hulk derrubar avião Hulk pesado Hulk então você vai ter que ir a pé Pulando Hulk pula Uau Olha A mágica é do portão Está abrindo Venham amiguinhos Eu tenho que esperar o meu amigo Porco-aranha Ele é muito devagar Uau Ai o Hulk está pulando muito alto Pessoal mas o que nós vamos fazer hoje Vamos ver os tubarões Isso a gente vai fazer a mega aventura para os tubarões E vamos encontrar talvez o Megalodon Você sabe quem é o Megalodon Homem-Aranha Uau Eu sei o que é o Megalodon É um super tubarão gigantesco e muito perigoso Hum Isso mesmo E você sabe o que é Megalodon Hulk Ei Hulk saber o que é Megalodon E o que que é É o que o Homem-Aranha disse Hulk Ih você não tem sua própria opinião É o Hulk é facilmente influenciável Sonic olha para a cara do Hulk Eu não tinha percebido Hulk Por que você está tortão para a esquerda Hulk Dor de dente Cabeçada no carro Ah entendi Ah entendi Semigão Tá gente Aonde será que nós vamos conseguir o veículo Eu não sei Eu acho que eu vou ter que ativar meu mod menu Ou você ativa Quem ativa Homem-Aranha? Hum Eu posso ativar Enquanto eu ativo eu vou pegar um veículo super incrível para todos nós meus amigos Eu quero ver Estou muito ansioso Hulk Podem entrar Aqui Hulk O Hulk O Hulk assou Sonic você viu que a porta de trás abre para trás deslizando Igual uma Kombi Entra Hulk O Hulk seu burro Vamos Eu posso fazer uma pergunta assim O Hulk o que assou desse carro? O joelho do Hulk O Hulk está dançando O Hulk é divertido Sim O Hulk O Hulk O Hulk O Hulk Olha o que eu vi pela frente Uma mega rampa Homem-Aranha Uau Eu acho que isso vai deixar Eu acho que isso vai deixar a nossa aventura muito divertida Sonic Ela vai ficar uma aventura danadinha Vai lá Vamos indo Ai Ai eu não estou tão preparado para Aaaaaa Aaaaaa Olha que aventura sensacional Olha a visão dentro do carro Uau 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 O Aquaranha o que você achou? Ai ele gostou hein Ele está engasgado parece Sonic Eu acho que ele se engasgou Uau Uau O Aquaranha galinha Gente nós temos que fazer o seguinte Irmos para o pier Uau 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 Já estava Já estava Já estava Tá estamos chegando por aqui E eu acho que se a gente for no fim do pier Nós vamos conseguir encontrar Sonic você poderia verificar em qual tempo da nossa aventura nós estamos? Ha ha Ai eu estou muito rindo do que vocês estão falando O Hulk soltou um peidão e falou que foi o Porco-Aranha Porco-Aranha soltar peito Olha, nossa aventura está praticamente em 8 Uau, tá, vamos dar uma olhada aqui nas águas Eu achei que teria um megalodon por aqui, Sonic Não estou vendo, Homem-Aranha Ele não tem um megalodon porque ele não tem nada para trair ele aqui Eu acho que deveríamos entrar na água e quem sabe ele aparece Você tem certeza? O que der medo de água? Isso, porque ele pode estar provavelmente para aquele lado ali, Homem-Aranha Para aquele lado, com certeza ele vai estar Porco-Aranha, o Porco-Aranha daqui, ele é o único que não tem medo de megalodons Você poderia pular dentro do mar para a gente? Isso é suicídio Ele disse que sim Porco-Aranha disse sim Ele é muito corajoso, Hulk Sim, Porco-Aranha é Bacon Ele disse que adora megalodon, você consegue jogá-lo? Pulk, sai da frente Dá tiro em mim Será que ele está frozen em place? Vou usar o meu drone Ele pulou Pronto, ele caiu Galera, ele caiu na água Ai meu Deus, provavelmente o megalodon vai pegar ele Está arrastando ele para o outro lado Ele vai virar amigo do megalodon Nossa, ele está nadando Galera, galera, venham cá, venham cá para o parque de diversões Eu acho que a gente pode encontrar um megalodon para cá, vem cá No parque? Isso, perto do parque de diversões Ai, Hulk, pula Homem-Aranha Peraí, peraí Ela está do outro lado, Homem-Aranha Eu vim para o lado errado Ai, Homem-Aranha, vou ter que subir tudo de novo Ai meu Deus, Homem-Aranha Hulk, não pula Vou nadando, vou nadando Vou nadando também, meu amigo Cadê vocês? Olha Eu ando sobre as águas Hulk, venha para a água Hulk, pula na água Eu estou me divertindo muito, Homem-Aranha Você está vindo pela água? Eu estou me divertindo Agora sim eu consegui afundar Hulk não encontraram amigos Eu também, não Hulk Não, Hulk dentro da água Hulk encontraram o megalodon Ah, encontrei o Homem-Aranha Agora eu acho que o megalodon vai aparecer do nada Oi, Homem-Aranha Com o meu mod menu Peraí, deixa eu ver se ele vai aparecer Abraço sobre a aranha Que abraço que eu, Hulk Me dá isso Gente, gente Eu encontrei o porco-aranha Está vivo Ele está aqui entre nós Ah, olha o que apareceu na minha frente Galera O que encontraram o megalodon? É o megalodon Homem-Aranha Mas tem alguma coisa de estranha com ele Esse é o megalodon Homem-Aranha Ele engoliu o porco-aranha, Homem-Aranha Não engoliu não O porco-aranha está ali Mas eles devem ter virado amigos E daí o megalodon usa o uniforme do porco-aranha É verdade, galera Que aventura sensacional Foi uma das melhores da minha vida Da minha também Muito obrigado Por quem assistiu até o final, pessoal Assistam todos os outros vídeos dos nossos canais Façam uma maratona E assistam todos até o final Valeu e até a próxima Alguém irei embora Até a próxima Tchau